Se produziu todinha, mais tarde a lembrazar com as amigas, sua companhia, de sexta a domingo ou na festinha, embrazar aqui com os crias, pé que lança e muita balha, pra tu ficar soltinha e jogar o bundão forte na pica. Ha! Ha! Então vem menino, embrazar aqui com os terroristas, nós te tacar pica, te bloqueei, tchau da minha vida, então vem menino, embrazar aqui com os terroristas, nós te tacar pica, te bloqueei, tchau da minha vida.